Aí no módulo 4 nós vamos entrar na análise de variança, que é uma das análises, dos testes de hipóteses talvez mais conhecidos e mais utilizados aí na ciência, né, como um todo. Então nós vamos pegar desde os fundamentos da ANOVA, vamos ver o que é a homocedestidade, como verificar isso no R, diferentes formas de verificar isso. Vamos ver a ANOVA de um fator, vamos ver o que é a análise de resíduos, por que ela é importante. Os testes pós-hoc, que são feitos depois da ANOVA, vamos entrar na ANOVA de dois fatores, vamos ver aqui o conteúdo novo do Beginner ANOVA em blocos, ao acaso, e também a análise de variança fatorial, quando nós temos mais de um fator e com a interação entre eles.